O Hub Social Machonaria é uma organização que abriga vários projetos sociais. O nosso objetivo é enfrentar os problemas sociais de São Mambaia e cidades próximas, a partir da compreensão de que todo problema social tem origem no homem, seja por sua ausência ou por sua presença disfuncional. O dependente químico, a prostituta, o traficante ou morador de rua, todos esses males sociológicos têm como causa um homem que não desempenhou seu papel familiar, social, espiritual, econômico e pessoal. Após compreender o problema, apresentaremos algumas formas de atuação que desenvolvemos. Machonaria é um movimento que busca restaurar a masculinidade bíblica, entendendo que muitos dos problemas da sociedade são causados pela falha do homem em cumprir o seu papel original conforme o plano de Deus. Para isso, o Machonaria realiza encontros presenciais regulares, cursos e outras atividades que visam conscientizar e capacitar esses homens a serem melhores esposos, melhores pais, melhores cidadãos e assim por diante. Com certeza eu posso te falar que daqui eu levo a reafirmação de que eu sou o responsável. Se tem algo fora de como tinha que ser, é porque eu não estou onde eu tinha que estar. Então, recobrar sempre para mim que a responsabilidade é minha. Para resolver o problema que o homem causou, contamos com mais de 30 projetos sociais, dos quais vamos apresentar alguns para vocês. O autismo é um dos maiores desafios da atualidade. Diante disso, nasceu em dezembro de 2018 a Casa do John John, um projeto que oferece assistência e orientação para pessoas com esse transtorno. Segundo o CDC, uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, uma em cada 36 crianças de 8 anos foram identificadas com TEA nos Estados Unidos no ano de 2020. O transtorno do aspecto autista, TEA, é considerado comportamental e afeta parte do desenvolvimento psicomotor e social. Os sinais do autismo podem ser observados desde o início da infância e muito desenvolvem dificuldade na coordenação motora, comunicação, interação social e até mesmo no seio familiar. Diante dos desafios que a comunidade autista enfrenta, a Casa do John John oferece assistência nas áreas de alimentação, direito, nutrição, psicologia, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonodiologia, psiquiatria, biomedicina e massoterapia. Meu nome é Ueda, sou a mãe do Tcherdai, que é autista, ele tem demência também. Quem não sabe, o Tcherdai foi o rapaz autista que foi agredido no dia 2 de janeiro no Parque de Águas Claras. Ele sofreu uma tentativa de homicídio, onde arrancaram o olho do meu filho. E eu agradeço muito, 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 muito o pastor Anderson Silva, assim, porque a minha vida já era complicada e difícil, porque eu sou mãe e pai sozinha, tenho quatro filhos, dois dos meus filhos são autistas, né? E quando aconteceu isso, é como se eu tivesse perdido tudo. Eu sei que eu tenho outros filhos, mas é uma dor que eu não tenho como explicar pra vocês, assim. Mas eu agradeço muito o pastor Anderson Silva, gente, porque ele abraçou a causa do meu filho, ele abraçou de coração mesmo, entendeu? Tipo assim, fica até difícil de eu falar do Anderson Silva, do pastor Anderson Silva, porque eu tenho uma gratidão por ele, gente. É infinita, não tenho como explicar pra vocês. Para quem não sabe, o filho do pastor Anderson Silva, o João, tem autismo nível 3 de suporte. Foi por causa dele que a casa do John John recebeu esse nome. Dessa dor pessoal, nasceu esse lindo projeto, como forma de ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Mas não é só isso. Muitos pais de crianças autistas enfrentam dificuldade para realizar festas de aniversário para os seus filhos, seja por falta de recurso financeiro ou por questões relacionadas ao comportamento do autista. Pensando nisso, a casa do John John realiza todos os sábados festa de aniversário temática gratuita para essas famílias. Eu sou Nicole, eu sou autista, eu acho o autismo uma coisa muito importante para a gente saber sobre o conhecimento. Eu achei muito legal, porque tem muitos brinquedos, muitos recursos, muitos profissionais, muita gente boa, todos muito legais. Eu amei a festa, foi muito legal. Eu gostei mais daquele que tem o negócio de amarrar e pular. Gente, muito, venham, é muito bom, é muito e venham. Um beijo! Um dos meios que contribuímos com a sociedade e também para as famílias atípicas são as artes marciais. E é com muito prazer que vamos apresentar a Escola de Artes Marciais Boas. A Escola de Artes Marciais Boas promove muito mais do que apenas a defesa pessoal. Ela contribui para desenvolver o corpo, a mente e o espírito, promovendo valores como disciplina, respeito, autoconfiança, autoestima, saúde e bem-estar. Além disso, as artes marciais são uma forma de integração social, de fortalecer os laços de amizade, cooperação e de solidariedade entre os praticantes. Veja o que disse Rayane Dias, mãe de um filho autista que pratica Karatê em nossa Escola de Artes Marciais. Abre aspas. O Karatê tem sido fundamental para o desenvolvimento psicológico, cognitivo e social do meu filho. Vê-lo na área de competição, em um ginásio cheio de pessoas e com muito barulho, ambiente propício para desencadear uma crise, foi uma vitória. Ele superou suas emoções e alcançou seu objetivo. Foi, sem dúvida, um dos momentos mais gratificantes e emocionantes que vivemos. Indescritível. Vale destacar que em quatro meses o DF registrou mais de 800 ocorrências de violência em escolas públicas. Entre estes casos, há relatos de agressão física envolvendo alunos e professores. E isso só no DF. Imagine como é a situação em outros estados do Brasil. Esses dados nos alarmam e confirmam a necessidade de uma intervenção. E um dos meios que encontramos para isso foi a nossa escola. Sendo assim, diante destes dados, oferecemos algumas modalidades, entre elas, Muay Thai, Jiu Jitsu, Boxe, Karatê, Taekwondo e Capoeira. Aproveitando que o assunto é sociedade e segurança, vamos apresentar o projeto Rapaz Comum. A segurança pública e a criminalidade crescente são as maiores preocupações dos brasileiros. O Estado não tem sido eficiente na recuperação e na reintegração social dos que estão ou já estiveram no sistema penitenciário. A falta de oportunidade de emprego, seja por preconceito ou por falta de qualificação profissional, é a principal queixa dos que cumpriram suas penas. Embora isso não seja uma justificativa, muitos retornam ao crime por causa desse cenário desfavorável. O projeto Rapaz Comum atua nesse cenário em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF, oferecendo cursos profissionalizantes para adolescentes, jovens e adultos que estão ou já estiveram no sistema penitenciário, sócio-educativo ou em situação de vulnerabilidade. Uma das formas que atuamos para ajudar esses jovens é o curso de barbearia. Três dias na semana, eles são acompanhados pelo projeto Rapaz Comum e recebem treinamento nessa profissão, fazendo com que eles enxerguem nessa profissão uma saída para não voltarem para o mundo do crime. Esses são apenas alguns dos muitos projetos que realizamos aqui no Distrito Federal. Agora que você já sabe o problema que enfrentamos e como estamos trabalhando para melhorar a vida da nossa sociedade, queremos convidar você a fazer parte dessa missão, se tornando essencial para que os projetos continuem. Contamos com a equipe de funcionários e voluntários que fazem tudo isso acontecer. E para isso, precisamos de você. Eu termino com uma história que um grande homem de Deus contou sobre o poder do Evangelho. Quando nós compartilhamos o Evangelho, seja como for, nós não sabemos o impacto que a Palavra de Deus vai ter naquela pessoa e em todas que ela vai alcançar. Um dia, alguém falou de Cristo para Billy Graham. E esse alguém tem uma grande recompensa, pois por meio da vida dele e de sua coragem em anunciar as boas novas para Billy Graham, muitas vidas foram salvas. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que a sua contribuição, por menor que seja, pode ser o começo de uma cadeia espiritual que pode alcançar um novo Billy Graham e ter um efeito enorme na sociedade. Eu não estou garantindo nada nesse sentido, até porque eu não posso prever o futuro. Mas pense nisso. A sua doação para o Hub Social Machonaria pode estar mudando de forma direta a realidade de dezenas, centenas, milhares ou até milhões de pessoas, principalmente crianças em estado de vulnerabilidade. Só no céu nós vamos saber disso e saber os efeitos e a recompensa de cada um de nós. Temos algumas formas de você se tornar um doador ou um mantenedor dos projetos que realizamos aqui. A primeira delas é a conta aqui no Brasil, o Pix ou o CNPJ da nossa instituição. Ou no site machonaria.com.br social, você pode se tornar um doador recorrente por meio de boleto bancário, Pix ou cartão de crédito. Mesmo que você esteja em outro país, vamos supor, algum país da Europa, Estados Unidos, você pode preencher todas as informações com o seu cartão de outro país e quando for pedido no cadastro o endereço, você colocar o endereço seu ou de um parente no Brasil, a plataforma vai aceitar essa doação mensal recorrente. Vamos dar um exemplo. Está nos Estados Unidos, 10 dólares, preencheu. Todo mês, 10 dólares no seu cartão de crédito vai ser debitado e transferido. Doe para os projetos sociais do Hub Social Machonaria e faça parte disso. Se você acha que acabou por aí, está enganado. Quando a gente entra no campo missional, obviamente que lidar com o problema gera vários outros caminhos e possibilidades. O Machonaria, no seu primeiro evento, comprou um terreno de 40 mil metros quadrados. O nosso sonho ali é construir o NAIOT, que é um refúgio, um abrigo para pastores em estado de depressão. Há um grande índice de adoecimento dos verdadeiros pastores e nós queremos cuidar deles. Um refúgio para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica ou sexual. Um mini zoológico para os autistas. E, por fim, um abrigo de resgate de animais abandonados. E, quem sabe, também um abrigo para idosos. Os arquitetos e os engenheiros estão estudando e bolando o melhor projeto possível. Eu convido a você a fazer parte desse sonho.